Eu acho que duas emergências, eu vou colocar como três, né? Eu acho que a gente tem na pecuária intensiva hoje. Uma é o uso dos antibióticos, que eu acho que é uma coisa muito séria, que a gente tem que discutir cada vez mais em todos os sistemas de produção, não avicultura, suinocultura, bovinos, a gente tem que discutir a questão do uso racional de antibióticos, eu acho que é uma emergência. A segunda emergência é o bem-estar. Então, condições de criação que melhorem a qualidade da vida dos animais, né? Garantir qualidade de vida aos animais que a gente produz. E a terceira é a ambiental. Então, a gente tem também um, vamos dizer assim, um apelo muito grande à questão ambiental, das mudanças climáticas, de preservação natural, de preservação dos ecossistemas. Olá, pessoal! Estamos aqui com um novo episódio do podcast O Aviário. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a participação dos nossos ouvintes. O nosso podcast tem sido muito elogiado e a gente agradece muito pelas pessoas estarem prestigiando o nosso aviário, o nosso podcast O Aviário. E hoje nós temos aqui a ilustre presença da doutora Rita de Albernais Gonçalves da Silva e nós vamos conversar um pouquinho, assim, sobre agroecossistema, sobre sustentabilidade, sobre bem-estar animal. Essa é uma conversa bem legal sobre essa, vamos dizer, uma das temas atuais, das temáticas atuais da agricultura. A doutora Rita, ela possui graduação em medicina veterinária pela Universidade Federal de Pelotas, possui também o seu mestrado pela mesma universidade e o doutorado em agroecossistemas pela Universidade Federal de Santa Catarina. Atualmente, ela é professora no Instituto Federal de Ciência, Educação e Tecnologia catarinense. Doutora Rita tem experiência na área de zootecnia, com ênfase na produção animal e bem-estar animal e desenvolve projetos com temáticas sobre antibióticos, One Health, One Welfare e a criação de animais sustentáveis. Então, doutora Rita, as palavras venciais são suas. Obrigado pela presença, muito obrigado por você se disponibilizar, conversar aqui com a gente na Viária. A gente estava muito querendo atingir esse tema e que bom que você topou conversar com a gente sobre esse tema. Obrigado. Primeiro, muito obrigada pelo convite, me senti honrada e a ilustre presença também, fiquei mais ainda. Então, muito obrigada mesmo por ter me convidado e esse tema é um tema que eu gosto de conversar, eu gosto de debater sobre isso. É um tema que está, vamos dizer assim, o bem-estar das aves, ele está bem na moda, vamos dizer assim, e bem falado, né? Até hoje eu estava olhando o periódico da Animals e tem um fascículo todo dedicado a isso, né? Está aberto até o dia 15 de dezembro, inclusive, para publicações só dedicadas à produção de aves pensando no bem-estar animal. Então, para mim é uma honra estar aqui e poder compartilhar um pouquinho da minha experiência com vocês. Com certeza, doutora Rita, realmente é o tema da moda. Eu detesto o tema de moda, viu? Mas assim, a gente não pode negar que é o tema da moda. A gente tem que ter um certo cuidado, né? Que a moda traz umas coisas positivas e negativas. Mas é exatamente isso que a gente vai, nessa conversa aqui, mostrar o que é o bem-estar animal sob o ponto de vista técnico-científico, que é uma conversa bem legal. Então, tá. Então, no primeiro bloco aqui, qual que é a sua visão de bem-estar animal em aves de produção? Como você enxerga essa temática? Como você vê essa relação do bem-estar animal com a produção industrial de aves, especificamente tanto postura quanto corte, que são bem desafiadoras em relação a esse tema? Bom, só puxando um pouquinho o que você comentou antes, né? A questão do modismo. Eu acho que é importante a gente falar sobre isso, que tem coisas que surgem na pecuária, na produção industrial, como são vistas como modismo. Eu acho que o bem-estar, ele passou dessa fase para a gente entender como uma necessidade essencial. Então, o que nós entendemos pelo bem-estar, o que está posto já também como formação? Então, começou uma discussão lá na década de 60 com o Animal Machines, que foi uma publicação da Ruth Harrison questionando, uma jornalista questionando os meios de produção, a forma como os animais eram tratados nos meios de produção intensiva. A partir daí, começaram várias discussões, surgiram as cinco liberdades do bem-estar animal, que normalmente, quando se fala em bem-estar, todo mundo cita as cinco liberdades, né? Livre de fome e sede, de medo, de estresse, de doença, e livre para expressar seus comportamentos. Então, a ciência do bem-estar, ela foi avançando no sentido de que somente as cinco liberdades não são suficientes para garantir o bem-estar de um animal. Eu acho que é importante a gente colocar que o bem-estar, ele não é algo comprável, né? Ele não é uma coisa que eu posso colocar dentro da minha propriedade. Ele é algo inerente ao animal. Então, nas definições de bem-estar, a gente tem isso, né? A forma como o animal interage, como ele está no ambiente em que ele vive, né? No sentido de que ele está com as necessidades físicas básicas garantidas e também as necessidades emocionais, comportamentais. Então, pegando o exemplo do suíno, né? O suíno é um animal explorador, é um animal que precisa de um espaço, ele precisa explorar. Um ambiente sem enriquecimento ambiental é um ambiente frustrante para o suíno. Então, ele vai direcionar esse comportamento para outra coisa. Ele vai lá comer a cauda, né? Isso acontece nas aves também, né? Então, a gente tem, por exemplo, o comportamento de bicagem, que é um problema que a gente tem em determinados sistemas. A bicagem também está relacionada com uma falta de bem-estar, um ambiente ruim. Também está relacionado ao bem-estar a questão do estresse, né? Então, o animal que está em condições ruins de bem-estar, ele está em condição de estresse crônico. E aí, entra o segundo bloco, eu não vou entrar muito nisso, mas o estresse crônico como um, vamos dizer assim, como um desencadeador do uso de medicamentos. Então, quando a gente tem um animal constantemente estressado num ambiente ruim, ele reage de uma forma ruim à questão da saúde, a imunidade dele fica prejudicada. Então, o bem-estar, como definição, é isso. A gente quer que os animais estejam num ambiente natural ou mais próximo disso, claro que dentro do sistema industrial a gente tem essa dificuldade, mas que o animal possa estar com as garantias naturais, o básico da vida, mas também que ele possa ter um ambiente em que ele possa socializar com outros, que ele possa estar com o estresse reduzido. Então, fundamentalmente é isso. E o que é legal, né, doutora Rita, é que não é, como você falou, muito bem falou, não é comprar, né? É mudar a cultura, né? O próprio grangeiro, se ele começa a entender exatamente o que é o bem-estar e ele muda a forma dele tratar as aves, nós já estamos, de alguma forma, praticando o bem-estar animal. Então, é a mudança de cultura da empresa, desde o manejista, ao nutricionista, ao sanitarista, todas as pessoas envolvidas no processo começam a enxergar a ave, né, de uma maneira mais, vamos dizer, menos máquina e mais, né, um animal que tem que ser respeitado nas suas características, como você falou, suas características inerentes da espécie, né? Então, é muito legal. Eu gosto muito dessa questão do que a gente vivia lá na década de 70, 80, parece que a gente estava tomando um caminho onde não teria limites. Hoje, talvez estivessem em processos todos malucos aí de produção. Aí alguém falou, não, gente, para, vamos pensar nisso direto, e eu sei como ele colocou, e aí esses conceitos começaram a fazer parte da produção, né? E, claro, isso até traz para a gente, assim, resgata um pouco, né, na gente que gosta de animais, né, de uma forma de produzir mais, vamos dizer, mais sensata, respeitando um pouco essas características, né, das aves, né, dos animais de uma maneira geral. Bom, agora entrando um pouco, e eu tenho até um aperitivozinho aí, a questão do bem-estar versus o uso de antibióticos antibióticos ou o uso de outros medicamentos. Eu acho que esse é um tema bem interessante, a gente gostaria, eu sei que você tem algumas experiências já práticas em relação a isso, como é que é, como é que é essa relação entre bem-estar e uso de antibióticos? Então, a questão do uso de antibióticos, né, o estudo que eu fiz na minha tese é o seguinte, a gente não tem nenhuma evidência direta, né, dizendo, ah, falta de bem-estar, usa mais antibióticos. As evidências são indiretas, ou seja, a gente considera que um animal em condições piores, né, ele reage de uma determinada forma ou ele tem doenças, né, descritas, né. Vou lhe dar um exemplo, né, puxando de novo o suíno, mas eu vou chegar na ave. Quando eu fiz, parte da minha tese foi uma revisão, que eu fiz uma revisão de toda a suinocultura, no sentido de, desde a reprodução até o abate, né, então, todas as etapas, o que que seriam os fatores de estresse, desde ambientais, a manejo, tudo que poderia levar o animal a ficar doente. Então, por exemplo, desde o problema nos cascos das porcas, infecção urinária, ou o problema de piso levar a uma infecção urinária que leva a uma porca a ter uma infecção urinária, o metrite, que leva isso para o leitão na maternidade, e que dois animais ali já estão usando antibióticos, né, porque a gente vai usar o antibiótico no leitão recém-nascido, vai usar na mãe para evitar a infecção urinária, por exemplo, né. Então, a falta de movimento, a questão da fome, né, dos animais estarem em um ambiente onde eles, vamos dizer assim, a questão de ter uma alimentação restrita e não ter um forrageamento, enfim, são vários aspectos, né. A questão dos leitões também, manejos aversivos, situações em que a gente, por exemplo, corte de dente, corte de cauda, que a gente leva o animal ao estresse e que ele está submetido ali a uma situação estressante, a um manejo doloroso, que não tem uma analgesia, não tem uma medicação para minimizar essa dor desse animal, e aí ele está num ambiente que, às vezes, a higiene não é tão legal ou não está num ambiente adequado, e aí ele sofre esse trauma, esse trauma leva a uma infecção, e aí eu vou usar um antibiótico, vou precisar de um antibiótico. A questão da gente tem também no Brasil que a gente mistura muitos lotes de desmame, a gente leva, a gente desmama os leitões com 21 dias, 20 e poucos dias, leva eles para um novo ambiente misturando com outros animais de outras origens, isso também é uma forma de transmissão, fora a questão do transporte, do estresse, da temperatura e outras coisas, né. Claro, aqui eu estou tentando ser o mais resumida possível, porque é bem complexo. Na questão das aves, eu acho que é importante a gente falar, as aves também passam por alguns processos dolorosos que a gente não minimiza a dor, né, então por exemplo, a debicagem, a debicagem é universal, todo mundo faz, porque tem um comportamento de bicagem. é um comportamento, vamos dizer assim, que nem a debicagem consegue eliminar a abicagem, né, porque a gente às vezes tem no aviário, mesmo com as aves debicadas, a gente tem aquela que vai lá abicar as outras, né, então é um comportamento inerente da ave que tem a ver com outros fatores de comportamento e aí esse estresse, vamos dizer assim, leva esse animal a ficar mais doente. Então, resumindo, qual é a relação do, no caso assim, do bem-estar com o uso de antibióticos? Se eu propiciar os animais, né, falei só dos aspectos ruins até agora, mas se eu propiciar os animais em um ambiente em que eles diminuam o estresse crônico, em que eu consiga que esses animais interajam de uma forma saudável, eu consigo fazer com que a imunidade deles seja reforçada. Então, o estresse afeta diretamente níveis de cortisol e afeta a resposta celular é a resposta imônica, né? Se eu conseguir propiciar um ambiente enriquecido, um ambiente saudável, um manejo tranquilo, né, com pessoas que saibam lidar com os animais com tranquilidade, sem agressividade, que eu forneça nutrição adequada, água adequada, mas que eu tenha um ambiente legal, vamos dizer assim, eu consigo que esses animais reajam melhor, né? A gente tem nos sistemas de produção animais muito sensíveis. Qualquer ventinho que dá, os animais já estão doentes. Então, a gente às vezes tem uma variação térmica, já tem problema na granja, já tem problema no aviário, já tem problema na sinocultura. Então, a gente propiciou o crescimento deles, né? A gente deixou a genética desenvolvida para o ganho de peso e esqueceu um pouquinho de gastar moeda na imunidade. Então, a gente tem dois fatores aí, Eu não sei se eu tô falando e tá ficando um pouco confuso, então, por favor, tu me diz. Não, tá super claro, super claro. A gente tem duas situações aqui, a gente tá expondo eles ao estresse, tá? A gente tá expondo eles a uma situação estressante e eles estão com cortisol alto, muitos deles em estresse crônico. Segunda situação, a gente tem animais de alta produtividade. Esses animais de alta produtividade são imunossensíveis. Então, eu tenho um animal com uma sensibilidade baixa disposto num ambiente de estresse crônico. Então, eu tenho dois fatores aí que bagunçam com a imunidade deles. Isso se reflete o quê? No uso dos medicamentos. Porque aí eu vou ter em determinados momentos a necessidade de usar um antibiótico na água, de colocar um antibiótico a mais na ração. Claro que isso é bem mais evidente, isso acontece na avicultura, mas ele é bem mais evidente nos suínos, porque a gente tem um ciclo de vida maior do que, por exemplo, o frango de corte. A gente tem um ciclo mais intenso. Mas a minha tese se baseava nisso. Se eu melhorar a condição desse animal que é imunossuprimido, eu posso garantir que ele pelo menos reduz o uso de antibióticos ou que eu use menos. Não, eu diria até mais, Rita. Pode até realmente eliminar, porque o antibiótico ele só é efetivo quando a situação é ruim. Quando você tem uma situação toda controlada, usar o antibiótico é inócuo, se está tudo certo. Então, eu quero concordar realmente com você. Além do bem-estar, se você tem uma biosseguridade boa, se você tem uma condição geral boa, você realmente reduz o uso de antibiótico. Pode até eliminar, eu quero concordar com você. E é bom que a gente entenda isso. O bem-estar, ele entra na fisiologia do animal, não é isso? Ele ajuda a produção. Eu vou ter, se a gente investir nisso, o meu lote vai ter um ganho de peso, vai ter uma conversão, vai ter uma mortalidade melhor do que se eu não tenho essa condição de bem-estar, não é isso? Não, e eu acho que é importante isso assim, a gente entender que às vezes o produtor pode entender que é um gasto às vezes investir num enriquecimento ambiental, por exemplo. Vamos colocar a cama, sei lá, algum objeto, alguma coisa para melhorar. Mas aquilo ali vai se refletir depois, vai ser a longo prazo, eu vou ter animais depois, vamos dizer assim, mais adequados, animais, mais adequados não é a palavra certa, mas mais preparados para enfrentar os desafios ambientais. Eu acho que biosseguridade e bem-estar tem que andar casados, é uma coisa que eu defendo também no meu trabalho. biosseguridade é fundamental, mas ela sozinha não garante. Então, eu tenho que pensar que um animal, que ele já é naturalmente imunossuprimido, né? Então, eu tenho que manter ele em condições em que ele consiga se defender sozinho, em que ele consiga ter um desenvolvimento imune capaz de se defender sem precisar de medicação. É, talvez na postura, na avicultura de postura, esses desafios hoje, eles são maiores do que no corte, pelo fato da água estar com grau de confinamento maior e de ser impedida de manifestar os seus comportamentos naturais dentro de uma gaiola, então, talvez esses desafios no sistema confinado de gaiola, eles sejam um pouco mais desafiadores, você concorda? Eu, para mim, são os dois temas mais importantes da avicultura em termos de bem-estar, é a questão das gaiolas, que eu acho que vai mudar e não é, como o senhor disse outro dia, é o tempo, quando vai mudar e não ser vai, é quando, e eu acho que a questão da debicagem, que eu acho que aí entra na questão dos manejos dolorosos, são dois processos que estão sendo discutidos e que a gente precisa pensar em como mudá-los, isso com certeza afeta, a gente tem alguns trabalhos que falam sobre entender que os animais são seres sencientes e são seres que reagem à dor e que sofrem com ela, então tem trabalhos que mostram isso, que determinados procedimentos duram, a dor é neuropática, é uma dor que dura por muito tempo, é uma dor que persiste no animal, então um animal que é um bico cortado, um animal que tem uma cauda cortada, ele vai ficar sentindo aquela sensação por muito tempo e aquilo ali vai causar um desconforto nele, é um animal que vai comer menos, é um animal que vai desenvolver diferente dos outros, então é uma coisa que a gente tem que pensar. Eu não tenho dúvida disso que esses conceitos de bem-estar animal, eles têm que ser incorporados no dia a dia das produções da agricultura industrial, seja de cortes, seja de costura. mas vamos então aqui, Rita, vamos ver aqui para um outro tema, acho que um outro tema também muito, muito atual que passa um pouco pela questão da sustentabilidade, é um assunto que hoje todo mundo discute, na questão dos sistemas, dos agroecossistemas, que também você tem aí uma experiência com projetos nessa área, onde a gente harmoniza as diferentes vertentes da produção num sistema mais equilibrado, como é que você traz isso para a agricultura? Primeiro, podia definir um pouquinho o que é esse agroecossistema e como isso que pode ser aplicado na agricultura, nem que não seja na agricultura industrial, mas que uma agricultura às vezes mais alternativa, como que você enxerga e que novidades você traz para a gente sobre esses agroecossistemas? Bom, eu acho que duas emergências, eu vou colocar como três, eu acho que a gente tem na pecuária intensiva hoje, uma é o uso dos antibióticos, que eu acho que é uma coisa muito séria, que a gente tem que discutir cada vez mais em todos os sistemas de produção, não a agricultura, a suinocultura, bovinos, a gente tem que discutir a questão do uso racional de antibióticos, eu acho que é uma emergência. A segunda emergência é o bem-estar, então condições de criação que melhorem a qualidade da vida dos animais, garantir qualidade de vida aos animais que a gente produz. E a terceira é a ambiental, então a gente tem também um apelo muito grande à questão ambiental, das mudanças climáticas, de preservação natural, de preservação dos ecossistemas, então são três temas que estão em pauta na produção em si e eu acho que no Brasil a gente tem muito que trabalhar em relação a isso. O programa do agroecossistemas, na UFSC, ele é um programa integrado, agroecossistema significa o quê? São os sistemas pecuários integrados, então a gente tem a questão do ambiente, da paisagem, da produção de alimentos, vegetais, de árvores, tem a questão da produção animal junto e o homem, então tudo está integrado de que foram esses três elementos trabalhando juntos, homens, plantas e os animais. Então a gente tem alguns exemplos do que seriam agroecossistemas pecuários, então a gente tem por exemplo o sistema agro-silvo-pastoril, é um exemplo, produção de bovinos em áreas de plantio de árvore, então é um, além de trazer bem-estar pelo sentido de sombra para os animais, a gente tem o esterco dos animais ajudando na adubação, na conservação do solo, tem uma série de questões relacionadas ao ambiente também. No caso da avicultura, os sistemas cage-free, podem ser sistemas agroecológicos, ecossistemas, eu posso integrar com pastagem, eu posso entregar com planta, com horta, então tem um sistema por exemplo que é um sistema brasileiro que é o Produção Agroecológica Integrada Sustentável, chamam a sigla PAIS, se eu não me engano é um programa da Embrapa, da Embrapa não, desculpa, do Sebrae, eu acho que início dos anos 2000, não lembro exatamente a data. O PAIS ele é pensado para agricultura familiar, então ele tem uma consorciação entre produção avícola que pode ser corte ou pode ser postura, um pequeno aviário e ele é construído, em volta desse aviário é construído uma horta, então a horta é em forma de mandala, são construídos três círculos de horta irrigada e no centro a gente faz um mini aviário, né, então junto também tem um corredorzinho que faz uma área de piquete atrás para que essas aves possam sair do aviário e fazer o forrageamento nessa área de pastagem, né, então é um modelo integrado que é interessante para pequenas famílias, é interessante no momento que a gente está que tem uma crise alimentar de insegurança alimentar das pessoas, de pessoas que estão passando dificuldades, eu acho que é um sistema que casa bem, assim, além de ser um sistema sustentável, ele ajuda, por exemplo, uma pequena, uma família a produzir alimentos de origem vegetal e animal, né, ele vai ter o ovo, ele pode ter a galinha, a carne, né, e ter a horta para se alimentar e também, de repente, para ser um, uma forma de renda para a sua família, né, então, os agroecossistemas trabalham nisso, né, a ideia de integrar várias áreas, o animal está dentro de um contexto ambiental, assim como o homem também está dentro de um contexto, né, então, são alguns exemplos. Isso mostra para a gente, né, o tanto que a avicultura é versátil, né, o tanto que ela pode ocupar aí vários espaços, né, em termos, assim, né, nas cadeias produtivas, né, quer seja ali na pequena escala, ajudando ali o pequeno e o médio produtor, quer seja, tanto no corte quanto na postura, né, então, isso é uma das coisas que a avicultura propicia, né, e sem dúvida nenhuma, né, hoje, como você falou, nós somos cobrados por isso, né, então, a sustentabilidade é um tema que está, né, inclusive, né, os CEOs de grandes empresas já colocaram esse tema na agenda e está todo mundo preocupado que a avicultura contribua para, né, não dá para a gente retirar e não dar nada de volta, né, a natureza cobra um pouco disso, né, então, bem legal, eu acho que, essa questão de a gente estar integrando de alguma forma é sempre muito interessante, é sempre muito bem-vindo para a nossa avicultura. Bom, doutora Rita, nós temos aqui uma tradição no nosso podcast, né, de terminar as nossas entrevistas, as nossas conversas com três perguntas, certo? Então, a primeira pergunta que a gente quer trazer para você, né, os nossos ouvintes aí que já estão acostumados com o nosso podcast, já conhecem essas perguntas, né, então, a nossa primeira pergunta é qual é o livro, o seu livro favorito relacionado à avicultura ou esse tema que a gente falou aqui, bem-estar, enfim, qual é a indicação ou qual é a referência que você enxerga num livro aí, e eu costumo dizer que é difícil isso, né, porque hoje em dia a informação, ela está pulverizada, antigamente a gente dependia dos livros, né, hoje, né, já há algum tempo, né, as informações estão aí na palma da mão, aí nos celulares, nos sites, enfim, mas qual livro, assim, tem algum livro que você venha à sua cabeça aí como referência? Bom, na avicultura, pensando em livro técnico, eu gosto muito dos livros da Facta, tem o do Marcos Macari, Manejo de Frangos, Manejo de Postura, eu acho que são livros bem didáticos, né, e são fáceis para as pessoas, para o aluno ler, para as pessoas entenderem, então, eles são bem, eu gosto de usar esses livros como referência, né, então, eu uso nas minhas aulas esses livros, mas eu concordo, assim, a gente está numa época em que está difícil, assim, a gente recomendar um livro técnico, né, mas é uma boa dica, os livros da Facta, realmente, são livros, texto que dão, para quem está começando, tem informações preciosas lá, né, e eu até aproveito, o Macari foi meu professor, né, eu nutro uma grande admiração pelo nosso querido Marcos Macari, e eu já até falei isso em episódios, em outros episódios, enfim, o Macari, ele tem essa importância para a avicultura brasileira, justamente nesse aspecto aí, né, que é uma referência aí, sempre trabalhou trazendo informação e facilitando essa informação para a gente. A segunda pergunta, agora esquece a avicultura, nós estamos fora da área, qual é o seu livro favorito? Uma indicação, um livro que te marcou, enfim, um livro que, que, assim, que faz parte da sua vida? Assim, eu sou meio rata de biblioteca, assim, eu posso muito ler, e eu tenho muitos livros, eu não tenho um livro que eu diria favorito, mas, dentro da temática que a gente estava falando, assim, da questão da humanidade, para onde vamos, né, o que queremos, enfim, eu recomendaria esse aqui, Sapiens, Uma Breve História da Humanidade, É bem interessante esse livro, e eu acho que ele, inclusive ele toca, né, é interessante porque é um livro de um historiador, mas ele fala um pouquinho, ele tem uma parte que ele fala de bem-estar animal, assim, então, é interessante, bem, brevemente, né, ele fala sobre algumas questões da pecuária, porque ele fala da evolução do mundo, ele faz um histórico da humanidade, e aí ele vai falando de todas as etapas que a gente passou, né, tudo que foi acontecendo, questão das guerras, da Revolução Verde, ele faz um compilado, né, ele tem, são três livros, na verdade, né, mas esse aqui eu acho bem, bem interessante, recomendo, para quem quiser, é o do Yuval Noah Harari, eu não sei dizer direito o nome dele. Tá, e a dica da nossa amiga Rita aí, realmente é um livro bem legal. E por último, Rita, na sua opinião, o que diferencia um profissional da agricultura de sucesso? Um profissional de sucesso, ele precisa estar antenado nas coisas. A gente tem um costume, não sei, os alunos, pelo menos, falando agora como professora, o senhor me diga se não concorda comigo, o senhor me diga, o aluno acha que vai se formar e acabou o estudo na vida dele, né, e ele acha que passou na prova de agricultura e está tudo 10. E a gente sabe que o mundo é dinâmico, né, e a gente aprende muitas coisas, a gente passa a vida inteira estudando e aprendendo. Então, eu acho que um profissional de sucesso, ele precisa entender o momento que ele está. E eu acho que ele precisa se atualizar, ele precisa tentar aprender. Claro que tem coisas que a gente vai levar como tradição e que a gente faz já há muito tempo, mas tem coisas que estão mudando. E eu acho que um profissional, para ele se encaixar, ele precisa estar sempre se atualizando, ele precisa estar sempre se informando, ele precisa estar atento às notícias, atento às tendências. atento às notícias, aí ele tem, na verdade, não só a garantia de que ele vai ter um bom negócio, vai conseguir trabalhar bem, mas que ele vai estar sempre, vamos dizer assim, ele vai estar sempre atualizado, né, ele vai estar ao seu momento, ele não vai ser defasado, ele não vai deixar de existir, né, então eu acho que é importante isso, assim, estar sempre atualizado. Concordo, gênero, número e grau, realmente, a gente não pode parar de se mudar nunca, 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 e assim, essa, a avicultura em especial, ela vai te cobrar isso sempre, eu tenho um grande amigo que é um dos meus gurus aí da avicultura, uma pessoa bem famosa na avicultura, que é o doutor Mário Pens, né, e o Pens, uma vez, ele falou isso, nas 24 horas de dia dele, assim, como é uma pessoa muito, né, muito, muito ocupada, ele sabe que ele precisava de arrumar algum intervalo para ele estudar, porque, inclusive, né, pela posição que ele ocupa, ele necessariamente tem que estar bem informado, como ele não tinha, o que ele fez, eu me lembro, ele conversando nisso, ele botava o despertador dele para 5 horas da manhã e de 5 a 6, ele estudava, certo, que era o que ele tinha, que para ele não era opção não estudar, então ele tinha que arrumar nas 24 horas do dia um espacozinho para ele estudar, para ele ler os pontos de science, para ele ler os artigos, enfim, e eu concordo com você, essa é uma característica, não é assim, os meninos acham que formou, acabou, ufa, não, a gente é que começa a coisa mais dura, mas, muitíssimo obrigado, Rita, pela nossa conversa, certo, por dividir conosco aqui o seu conhecimento, esse é um assunto que realmente ele é inesgotável, eu acho que bem-estar animal, nós estamos vivendo isso, é uma mudança de paradigma, as grandes empresas já entenderam isso, já, inclusive, começam a produzir, né, material técnico para ser colocado dentro das granjas para realmente praticar no dia a dia, e aí, como você falou, não é uma coisa que você compre pronto, é uma coisa que há uma necessidade de mudança, né, de atitude de A, fazer lá da ponta até lá embaixo, todo mundo entendendo o que é bem-estar animal, eu, então, te agradeço novamente, eu vou te passar a palavra para que você faça aí as honras aí para finalizar o nosso episódio, já de novo, te agradecendo aí por esse papo gostoso aí, pela sua participação no nosso pé dos regros, as palavras finais são suas. Muito obrigada pelo convite, foi um prazer conversar, eu gostei muito de lhe conhecer, foi muito bacana, e assim, para mim é uma honra, como eu disse desde o início, ter a oportunidade de falar do meu trabalho e da minha experiência e eu queria, bom, vamos desejar para o pessoal, estamos no final do ano, Feliz Natal a todos, um 2023 melhor e eu queria dizer para as pessoas que ouvem que aproveitem essa oportunidade, eu acho que é muito legal essa iniciativa de ter material técnico, de ter informações e essa, vamos dizer assim, o que eu acho do profissional do futuro eu já digo como mensagem, né, vamos procurar se atualizar sempre, conhecer as demandas, entender a importância das demandas, eu acho que com relação ao bem-estar animal é isso, né, entender que os animais são seres sencientes, são seres que interagem, que entendem e que têm uma capacidade de viver e merecem uma qualidade de vida. então a gente tem que entender isso nos nossos processos pecuários. De novo, agradeço, foi um prazer e espero poder ter contribuído com alguma coisa, alguma informação. Com certeza, muito obrigado, valeu, tchau pessoal!